Seu olegário tem agora outra perspectiva de vida. Isto porque ele é um dos atendidos pelo Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o CREASPOP. O projeto oferece por meio da Secretaria de Assistência Social de Tubarão diversas oficinas, que tem como objetivo trabalhar a ressocialização. Olha, é uma terapia, uma ocupação para mim, está me fazendo super bem. Me sinto bem com o pessoal aqui, gosto do que eles fazem pela gente aqui, entendeu? Eu tenho uma história de vida meio complicada aí, mas Deus tenha me abençoado, graças a Deus. Eu mexo com artesanato, mexo com serigrafia, sou motorista, no mesmo momento estou numa situação meio delicada, mas estou na bênção, graças a Deus, e isso está me fazendo muito bem. Um dos projetos que está sendo desenvolvido nas oficinas é o de um livro. A obra, que deve ser lançada em breve, contará as histórias de vida dos moradores de rua atendidos pelo programa. Uma oportunidade para essas pessoas se abrirem e, principalmente, serem ouvidas. Para isso, nas reuniões semanais, eles realizam uma série de atividades voltadas para as artes. Através de documentários, através de filmes, através da escrita, de recortes, onde a gente realmente quer estar ouvindo a história deles. O porquê que hoje eles estão na rua, o porquê que escolheram este caminho. E, a partir daí, também verificar quais são os projetos de vida. Não só ouvir a história deles até aqui, e sim também verificar qual é a história deles que eles têm a partir de agora. Além da oficina de confecção do livro, o centro também oferece atividades relacionadas à música. São aulas de instrumentos e técnica vocal, dadas por profissionais da Fundação Municipal de Cultura e Esporte. Trabalhar um pouquinho o resgate da autoestima, valores de vida, a questão de estar socializando, de estar sendo inserido mesmo aí, buscar o resgate da socialização deles mesmo. A secretária de assistência social conta que o projeto é essencial para o município, principalmente porque, nos últimos anos, houve um aumento significativo de moradores de rua. Ela justifica que o fato se dá por conta da proximidade do centro da cidade, a BR-101. Geograficamente, ela facilita a entrada das pessoas que encontram-se em situação de rua. Então, é importante o serviço de atenção especializada, que é o CREAS POP, a pessoa em situação de rua, porque ele vai dar condições para que essa pessoa não permaneça na rua, não fique ao relento. Ela vai ter esse atendimento especializado. Os grupos que participam das oficinas não são fechados. Por isso, qualquer um pode participar. O Centro POP fica na rua José João Mateus, no bairro São João Margem Esquerda. Mais informações no telefone 3636-7235. Se não fosse esse lugar, ela estaria na rua. Talvez nem vivo daria. Se não fosse esse lugar, ela estaria na rua.